Comunidade de Aldeia Caioá, Suculiaruca, posto ao sul, com a total população atos-hat, limanolores, sinhualu, se deu acesso para a BEMOS. Se fiz Suculiaruca, filó menos suares atentos. Antes, equipa o Programa de Desenvolvimento Sucul, PNDES, haleu a identificação no haleu a instalação BEMOS, para a aldeia, mas todos os dias, para a continuação. O projeto de PNDES, para a BEMOS, é um projeto de PNDES. Agora, se finaliza o processo de sossexação, técnico de fazer, que, em posse, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, e sempre vamos fazer isso aqui. A pessoa consulta, uma pessoa que vai ser feito, e você só vai fazer isso aqui. Mas, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Isso acontece, uma reunião que vai realizar. Tempo Hanesan, Delegado Aldeia Caioá, Marito Gonçalves Profunda, Comunidade Iha Aldeia Nê, quase lá em quilômetro rua, O de Curubê, para consumo loron-loron-nian. O de Curubê, para o programa de O projeto de serviço é muito importante, mas não é possível ter uma técnica que se desenvolve. A gente não pode ter uma técnica que se desenvolve. Entretanto, a comunidade aldeia Hadselo, a nesta aldeia Liaruca, a nesta aldeia Liaruca, a nesta aldeia Liaruca, a nesta aldeia Liaruca. Hoje em dia, o Brasil Carvalho vai ter tente ali.